E eu vou, pra ritualas fica agora Diga não, as coisas me churucam, que isso não é pra nós meu parceiro, tá ligado? Toca, 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 toca Carinha do bucetão, me deixei hipnotizar, ela já se chamou da piroca e vai deslizar Vai deslizar, vai deslizar por cima do saco Vai deslizar, vai deslizar, vai deslizar por cima do saco Eu vou puxar o teu cabelo e vou ficar nas tuas costas Da agulha a piroca, da agulha a piroca, da agulha a piroca Eu vou puxar o teu cabelo e vou ficar nas tuas costas Diga não, as coisas me churucam Que isso não é panorama, o paciente, tá ligado? Taca buçaca, buçaca, buceta no pau Taca buçeta no pau Rapinha do bucetão, me deixei hipnotizar Ela desce em cima da piroca e vai deslizando Vai deslizando, vai deslizando por cima do saco Vai deslizando, vai deslizando, vai deslizando por cima do saco Eu vou puxar o teu cabelo e vou ficar nas tuas costas Da agulha piroca, da agulha piroca, da agulha piroca Eu vou puxar o teu cabelo e vou ficar nas tuas costas Da agulha piroca, da agulha piroca